Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estar acompanhando o desabato do Claudio Omar. Claudio Omar que passou pelo projeto Pai Resgatando Vidas e há tempos vem lutando contra a abstinência. Dessa vez ele passou por uma luta muito séria e o próprio Claudio Omar vai contar o que aconteceu. Já já vamos estar acompanhando os relatos do Claudio Omar contando o que aconteceu, qual luta foi essa, o que aconteceu e por um certo momento o Claudio Omar chegou até pensar que era o fim e não tinha mais jeito, que não tinha mais saída e nesse áudio o Claudio Omar vai explicar tudo o que aconteceu mas antes eu gostaria que você deixasse o seu comentário ativasse o sininho para receber as nossas notificações e se inscrevesse nesse canal. Esse é o seu canal de notícias Eu sou Ricardo Lima Vamos ao áudio do Claudio Omar Vamos ver o que o Claudio Omar tem a dizer sobre esse assunto Sabe Que está travada dentro de mim Mas é assim mesmo É como eu acabei de falar, né gente Só quem sabe onde o sapato aperta É quem calça, né É quem calça Então assim Só vai conseguir entender Mesmo Entendeu É Deus e a própria pessoa mesmo, sabe Eu penso assim, sabe irmãos Mas Eu estou aqui, estou na fé, sabe irmãos E não pretendo retroceder não, sabe Não pretendo voltar atrás não Está repreendido em nome de Jesus Eu não pretendo mais camuflar, sabe Os meus problemas Fugir dos meus problemas Das minhas responsabilidades, sabe Não pretendo mais agir, proceder Fazer como eu fazia antes, não Eu já tive Sabe Razões Até razões, motivo Para voltar a fazer isso, irmãos Eu não vou Não vou negar para vocês Que eu tenho sido tentado Quem não é tentado, né Todos nós somos tentados Adorando Mas não sabe O que realmente está se passando dentro de mim, sabe A dor que eu estou sentindo no meu corpo Não é assim desse jeito Não é assim desse jeito, quer parar de uma vez Não, vai parando devagarzinho Vai diminuindo aos poucos É mais fácil para ti Se tu diminuir devagarzinho Vai diminuindo devagar Está aí o relato do Claudio Omar Claudio Omar que nos últimos dias agora tem passado Por fortes crises de abstinência Mas o Claudio Omar disse que não vai desistir Que vai perseverar Que vai permanecer firme e forte E que não vai dar a sua bênção Não vai perder a sua bênção De jeito nenhum Vamos continuar torcendo Para a vitória do Claudio Omar Que tudo venha dar certo E que ele continue firme Sem nenhuma recaída Vencendo as abstinências Dia após dia Deixe logo abaixo Nos comentários A sua opinião Sobre o que está acontecendo atualmente Com o Claudio Omar Até o próximo vídeo Fique na paz Fique com Cristo